Quero tentar fazer um vídeo aqui bem rápido, porque muitas pessoas estão dormindo no ponto, né? E não entendem, inclusive, os vídeos que eu faço sobre o Bitcoin e a relação com a política. Então eu vou fazer aqui uma explicação e relacionar tudo. Olha essa notícia. Reforma aprovada no Senado pode punir comentários na internet ofensivos a políticos com um ano de prisão e 30 mil reais de multa. A emenda é desse Cássio Cunha Lima, né? Senador Cássio Cunha Lima. Então, ou seja, bom, isso aqui é claramente um calaboca, né? Então, esse sujeito aqui, ele não gosta de ser chamado na internet de vagabundo, de babaca, de parasita, né? Ou seja, qualquer adjetivo que você dê e que realmente qualquer político mereça. Porque político, você não tem que tratar com respeito, você tem que tratar com desprezo. Essa é a forma correta de se tratar um político, tá? Qualquer coisa que venha do Estado é prejudicial para a sua vida. Então, eles estão morrendo de medo porque as eleições estão chegando, 2014, né? A internet está cada vez mais poderosa, as pessoas se expressando, falando o que pensam. As redes sociais estão aí para qualquer um postar sua opinião. E eles querem colocar uma mordaça em você, né? Então, esse sujeito aí, senador eleito pelo Estado da Paraíba, que colocou essa emenda na mini-reforma eleitoral. Veja só que interessante, o texto aprovado pelos parlamentares não diferencia danos à imagem causados por um fato verídico ou provocados por mentiras. Ou seja, espalhar pela internet um fato verdadeiro pode ser crime, caso esse fato arranhe a imagem de um político como uma legenda. Por exemplo, disseminar as prisões decorrentes do julgamento do mensalão afeta o PT, assim como as notícias sobre pagamento de propina nas horas do metrô de São Paulo atingem o PSDB. Ou seja, então você não pode falar nada, você tem que ficar quieto só levando e tomando no rabo, né? É isso que eles querem? Um vagabundo desses, né? Esse aqui é um extremo vagabundo, né? Todos são vagabundos e parasitas. Isso porque eu estou poupando adjetivos, eu poderia ir mais longe, né? Pode escrever o que você pensa desse cara. Bom, o que você pode fazer quanto a isso? Quer dizer, já foi enviado para a sanção, você vai reclamar com a Dilma, né? E ela vai fazer o quê? Provavelmente não vai fazer nada, porque eles querem realmente controlar a internet. Se você quiser desabafar, desabafa aí no Twitter do Cássio Cunha Lima, Cássio CL, né? E, enfim, por isso, aí é onde eu quero chegar. Por isso é que eu falo tanto de Bitcoin, né? Eles querem punir com essa multa de 30 mil reais, né? Ou que seja, mesmo que seja menor, mas não interessa. Se fosse um centavo já seria muito. Para quem se expressa, né? Para quem está exercendo o seu direito natural, liberdade, liberdade de expressão, eles querem punir. Então, o que você faz? Você tem que usar Bitcoins. Aí eles não podem fazer mais nada. Entendeu? Ainda assim o Estado pode te prender. Claro, porque o Estado é a maior máfia que existe, né? E tantos babacas aí que comentam nos meus vídeos, ficam defendendo o Estado como ovelhas ingênuas. Vocês são verdadeiros idiotas úteis. É isso que vocês são. Defendendo aquele que vai te ferrar. E eles já estão te ferrando. Então, presta atenção. Quando eu estou falando de Bitcoin, eu estou falando também de política. Estou falando de economia. Estou falando de todos os assuntos que eu sempre falei. Agora tem gente que é tapado, que não enxerga. Por que eu estou concentrando tanto em Bitcoin? Bitcoin é a sua maior arma. A melhor forma de você se defender contra o Estado. E tem gente que não percebeu ainda. Então, eu tenho que pegar uma notícia vinda do Estado relacionar com o Bitcoin para o sujeito entender. Eu vou continuar falando de Bitcoin sim, porque esse é o caminho mais rápido para você se defender do Estado e também atacar o Estado. Porque se o Estado não está nem aí para você e ele está louco para te ferrar e calar sua boca. E agora você não pode falar mais nada, não pode postar nada. Vai ser uma verdadeira ditadura mais do que é. A ditadura vai ser ainda mais, digamos assim, vai recrudescer ainda mais. Então, eu tenho que usar ferramentas descentralizadas como o Bitcoin para me defender. É óbvio. Fico imaginando quanto tempo vai demorar para o sujeito resolver processar um por um. Que falou mal dele. Porque ele não quer danos morais. Ele não quer danos à imagem. Como se a reputação pertencesse a ele. O que eu canso de falar, a liberdade de expressão e principalmente a questão da reputação. A reputação não pertence à pessoa. A reputação é o que os outros pensam de você. Então, se eu penso bem ou mal desse sujeito ou de qualquer pessoa, eu tenho todo o direito de falar o que eu quiser. Não é um senador, não é lei, não é Estado, não é ninguém que vai me impedir. Dito isso, concluam por si só. E escrevam à vontade nos comentários. Podem mandar a mensagem que quiser no Twitter dele. Esse cara merece. Merece ler tudo. Bombardeiem. Xinguem à vontade. Ofendam o máximo possível. Deixo esse vídeo aí. Liberdade de expressão, direito de ofender. Que é muito bom. Resume tudo que eu falei aqui. Dá uma olhada. Obrigado.